Começa agora em setembro o prazo para o pagamento do licenciamento 2024 para os carros com placas de final 3, 4 e 5. E é sobre isso que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Lua Azevedo que tem os detalhes. Bom dia, Lua. Conta pra gente. Proprietário de veículo, então, tem que ficar atento ao calendário. Bem atento, Gi, porque é um documento que é obrigatório para conseguir andar com o carro por aí. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. A taxa de pagamento é única e tem o valor de R$ 90,94 e vale para todos os veículos do Paraná. E tem uma facilidade também que são as formas de pagamento. Para pagar é bem simples, você pode escolher via Pix, pode também pagar via Internet Banking, com os bancos credenciados da rede, ou também no caixa eletrônico. O calendário de licenciamento segue o número final das placas, então, quem tem placa terminada em 1 e 2, já quitou o documento em agosto. Agora, em setembro, é a vez das placas com final 3, 4 e 5. E por aí vai até novembro, quando é a vez das placas terminadas em 9 e 0. Então, fiquem atentos às datas para não perder o prazo. Vale também lembrar que desde 2021 o licenciamento não é mais emitido em papel moeda, o que isso significa? Que não existe mais aquele documento físico. Agora, ele é digital, disponível pelo portal do Detran, que está aqui embaixo, e também nos aplicativos Carteira Digital de Trânsito e Detran Inteligente. E atenção, o documento fica disponível até três dias após o pagamento. Então, o Detran não envia mais aquela carta de aviso. É bom ficar ligado para acessar o documento três dias após o pagamento. Gi? E conta para a gente, Luan, tem que estar atento, porque é um documento extremamente necessário. O que acontece com o proprietário de veículos que não fizer o pagamento? Exatamente, Gi. Rodar com o carro sem o licenciamento em dia é considerado infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47, além dos sete pontos na carteira. E o veículo ainda pode ser apreendido. Então, nada de vacilar, faz o pagamento e anda com o documento certinho dentro do carro. Tá certo, obrigada, Luan, pelas informações. É, tem que ficar de olho, né, gente?